Enquanto buscamos estratégias para moldar o futuro, mais um patrocinador vem ao palco. Vamos falar sobre a relação com o consumidor, com Matheus Alencar, vice-presidente of trade da Ambev. Bem-vindo! Boa tarde, boa tarde. Não sei se aqui está funcionando. Podemos começar aí. Bom, então deixa eu primeiro começar agradecendo a oportunidade para o pessoal da Abras, João Galás. Parabéns mais uma vez pelo evento. A gente se esforça aqui para tentar trazer um tema que possa contribuir e que possa gerar algum valor no dia a dia de vocês. Esse ano o tema era singularidade e centralidade no consumidor. Então eu tentei trazer um tema aqui para tentar provocá-los um pouquinho sobre o que realmente significa conhecer o seu consumidor. Na visão da Ambev, na visão da indústria, mas também na visão do varejo. E aí eu resolvi criar um exemplo aqui para lúdico com vocês. Não sei nem se é o mais atualizado, mas acho que todo mundo deve ter. Todo mundo tem Netflix? Sim ou não? Me ajudem aí. Tem aí, pós? Você tem Netflix? Todo mundo tem? Então, eu vou tentar fazer uma demonstração aqui. Vamos ver se vai funcionar com vocês. O Netflix, quando você entra lá, a primeira coisa que você tem que fazer é você seleciona lá o seu perfil, né? Se é o pai, a mãe, o filho, o irmão, enfim, quem é que seja ali. E aí a gente resolveu fazer um teste lá na Ambev e fazer uma pesquisa. Então, quando você entra lá, você quer procurar um filme. Esse aqui a gente procurou uma série que eu gosto bastante, chama Suits. Suits, que é sobre advogados, sobre direitos, sobre essas coisas de disputas, de causas interessantes nos Estados Unidos. Então, a gente foi lá e colocou essa palavrinha em Suits. E aí a gente cruzou com seis ou sete colegas que estavam ali do lado. E olha que interessante como é que saiu seis telinhas diferentes para uma mesma pesquisa. Você vai até o aplicativo, digita aí, convida qualquer um a fazer e compara com o seu amigo do lado. Se você digitar uma coisa, a sua experiência vai ser completamente diferente da experiência de um outro colega seu que está aí do lado. E aí vamos tentar tirar algumas conclusões aqui. Então, primeira coisa, você vê que tem um grupo 1, que a primeira imagem, vocês estão vendo ali que tem um casal junto. Depois muda todas as outras telas, mas a primeira imagenzinha, que é a do Suits, é um casal junto. Tinha quatro telinhas que apareceu aquilo ali. Aí depois teve um outro grupo, que é essa primeira aí. Teve um outro grupo que a gente falou, que já apareceu diferente. Era o mesmo nome, mas eram várias pessoas ali vestindo o terno e não mais um casal. Por que que isso acontece? Por que que é dessa forma que se mostra o resultado de uma mesma pesquisa que você tem? Provavelmente o primeiro grupo já tem um hábito de pesquisar ou de ver mais séries de romance. Então, por isso, um casal. O segundo grupo, talvez sejam mais atividades com realmente um grupo. Mas assim vai. Você vê que tem a mesma série, mostram outras coisas. Aí tem dois homens. E, por último, está aí também uma outra imagem. Você veja, a mesma pesquisa gerou quatro imagens diferentes. Muito provavelmente em função dos hábitos e do comportamento que esses quatro grupos apresentam. Mas é interessante ver também que esse foi só o primeiro ponto. O segundo ponto é a segunda sugestão. Veja que nesse caso aqui, em todos os quatro grupos, ele empurrou uma série aí que chama Peek Blinders. Que visivelmente é o que ele provavelmente está promovendo. Que é o que ele está tentando empurrar. Então, é uma experiência também que já captou para que ele estivesse mais aberto a uma coisa que ele gosta mais, que ele estava pesquisando. E a segunda sugestão foi para todos eles. E, por último, aí, para tentar fazer o ponto aqui rápido. Desculpa, volta. E, por último, aí a terceira parte da experiência... Acho que não volta, não. Volta. Pronto. A terceira parte da experiência, aí ela é diversa para todo mundo. Aí, realmente, você vai em função do hábito de cada um. E aí, é realmente uma experiência única para cada um fazer o portfólio do que ele estava buscando. No final do dia, aqui é para exemplificar, como numa mesma jornada, que o consumidor foi até a plataforma, procurou uma palavra e teve experiências completamente diferentes. E eu convido todo mundo a fazer esse exercício. Isso é verdadeiramente entender o que o seu consumidor está fazendo e como é que isso impacta naquilo que você vai sugerir. Então, vem a provocação para vocês. Cada consumidor é único. A gente, quando vai um consumidor até o mercado, até a loja, ele tem um objetivo. Por que eles estão indo lá? E a provocação é, vocês conhecem realmente os consumidores de vocês? Vocês conseguem organizar as informações disponíveis para poder gerar experiências e jornadas mais interessantes? Então, a gente tenta, aqui, de alguma forma, vou tentar dar um exemplo na prática aqui. Claro que, para que tudo isso aconteça, que eu vou falar aqui para frente, é fundamental colaboração, parceria, divisão dos dados. Mas eu vou tentar dar um exemplo na prática. O que é, para a indústria, conhecer o seu consumidor, conhecer a sua categoria e como é que a gente faz isso na Ambev? E, do outro lado, para vocês, varejistas, como é que é o conhecimento do seu cliente? A gente fala muito hoje de venda por metro quadrado, de sell-out, de crescimento, de faturamento. Mas vocês estão centradas no seu consumidor? Quantos consumidores novos vocês têm todos os meses? Se eles estão crescendo os tickets? Como é que está o comportamento dele? Como é que está a frequência? Então, acho que a gente tem que começar a se provocar um pouquinho nisso. Esse é um exemplo simples de um estudo que a gente faz na Ambev todo ano para entender quais são as jornadas. Por que o consumidor vai até o varejo para comprar, no caso aqui, uma cerveja? Seja porque ele quer se socializar com os amigos, seja porque ele quer ter alguma coisa de bem-estar, são tendências, pesquisas que todas as indústrias fazem. E, com base nessas informações, é que a gente consegue, com toda certeza, definir as nossas inovações. Então, dando um exemplo simples aqui, a gente sabe que é uma tendência gigantesca de saúde e bem-estar, a gente está lançando, por exemplo, a Estela vamos lá, está um pouco lento vou voltar, lançando a Estela Pure Gold, que a gente sabe que é a ocasião a tecnologia não está me ajudando aqui. A gente sabe que é uma ocasião que vem crescendo bastante, então a gente, com base na demanda do consumidor, lança um produto que tem baixa caloria, sem glúten, e que é o que está gerando a necessidade para ele. Do lado do varejo, como é que a gente pode trabalhar? Então, hoje a gente já tem ferramentas disponibilizadas através, não só das ferramentas da própria Ambev, mas através de todos os CRMs, através de inteligência artificial, que consegue atuar com vocês, tentando entender quem são os clientes que abandonaram a minha loja, que não voltaram por 30 dias, que tipo de promoções eu posso fazer para que eles possam voltar. Como é que eu posso aumentar essa categoria? Eu tenho falado um pouco de alguns números, a gente tem 180, vou repetir o número, 180 milhões de transações só no varejo alimentar, toda semana. 180 milhões. Qual é a penetração de cada uma das categorias que a sua loja, que a sua rede tem, versus as outras redes que estão no mercado? Como é que eu posso aumentar essa categoria? Como é que eu posso usar de eventos para poder ampliar o que eu acabo vendendo para os meus consumidores? E aí eu trouxe um exemplo aqui, pedir permissão aí do seu Joani, para trazer um exemplo. Olha que bacana o exemplo que eles fizeram lá no Condor, onde eles conseguem estabelecer um diálogo com o consumidor. É uma espécie de um joguinho em que toda semana você tem uma cerveja nova em promoção, ele responde algumas perguntas e vai ser automaticamente sugerido uma cerveja para ele. E aí ele destrava o próximo nível com algum nível de desconto diferente e também convocando ele para provar outro tipo de cerveja. E aí isso faz com que você identifique e saiba exatamente que tipo de cerveja que ele busca, que é o paladar dele, e você pode oferecer a cada consumidor aquele produto que é mais adequado para ele. Então, um exemplo muito bacana, você faz de uma forma leve, entra dentro da casa do consumidor e você consegue fazer uma ativação muito interessante. No final, é muito rápido, a gente, a provocação aqui, era na verdade convocar a todos e a gente vem fazendo isso como companhia, a gente falou disso no ano passado, de deixar de ser uma empresa egocentrada, pensando só no seu sell-in, pensando só no seu próprio resultado, para tentar ser uma empresa que é realmente focada no consumidor e tentar que a categoria realmente se expanda e que isso gere mais vendas e que isso gere mais valor. Bom, é isso, bem rápido, está aí o meu contato, para quem quiser falar um pouquinho mais sobre as inovações que a gente está trazendo ou quiser conversar um pouquinho mais sobre como ativar melhor e conhecer melhor os seus clientes, passa lá no nosso estande, está bem ali, e a gente vai conversar um pouquinho mais. Obrigado, bom evento a todos vocês. Aplausos Aplausos Obrigado.